Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro. É com alegria que estamos começando uma nova edição do programa Novos Rumos. O programa, como sempre, ele vem tratar de temas de atualidade. Você é internauta, você é ouvinte que tem estado conosco, sabe disso. Os Novos Rumos, como o próprio nome do programa, diz, pretende trazer reflexões que permitam novos rumos. Nos dias que estamos vivendo, no mundo e no Brasil, de uns tempos aos dias de hoje, sobretudo, há questões relevantes no campo dos direitos humanos. Destaca-se, por exemplo, no direito das chamadas minorias, os direitos das mulheres. Quando examinamos as conquistas dos últimos tempos, não há dúvida que nos cabe registrar que houve um avanço. Os espíritas temos, e essa rádio é de uma fundação espírita, algo inovador, pioneiro, quando a doutrina espírita em lei de igualdade coloca um subtítulo tratando dos direitos iguais de homens e mulheres. Nada obstante, é preciso também considerar que, ao lado dos avanços no campo dos direitos humanos, desde os anos 60 do século passado ao dia de hoje, enfrentamos graves questões. A legislação precisou se adequar e temos aí uma palavra chamada feminicídio, ou seja, o homicídio por uma razão singular, particular. A mulher é morta, agredida, por conta da sua condição de ser mulher. O que está por trás do crime não é outra coisa, é exatamente a razão, é a condição de ser mulher. Nesse momento, portanto, é interessante pensar nisso, e essa rádio, pensando em Novos Rumos, que é o nosso programa, quer trazer uma contribuição também para as reflexões muito particular. Eu tenho em minhas mãos um livro notável, que eu tenho muito carinho por ele. O título é Jesus na perspectiva da psicologia profunda. A sua autora chama-se Hannah Wolff. Ela era formada em ciências jurídicas sociais, em teologia, psicologia profunda, que é a escola de Carl Gustavo Jung, e é psicoterapeuta. Nesse livro, ela faz uma análise da pessoa, do Jesus homem, à luz da psicologia profunda. Traz aspectos bastante interessantes, ricos, sobre Jesus. Por exemplo, no tema que estamos procurando tratar, há certo trecho do seu livro, Jesus, na perspectiva da psicologia profunda, Hannah Wolff, assim diz. Afirmamos, porém, que o aspecto central para compreender a pessoa de Jesus, Jesus sendo, por isso, indispensável. Dois pontos. Veja o que ela diz. Jesus foi o primeiro homem, repare, o primeiro homem que rompeu com o androcentrismo do mundo antigo. O despotismo do mundo só masculino foi destronado. Jesus foi o primeiro que dinamitou a solidariedade dos homens, isto é, dos homens não integrados, em sua atitude antifeminina ou de animosidade contra a mulher. Em Jesus se nos apresenta o primeiro homem sem animosidade. E ela cita, em seu texto, a Hannah Wolff, um autor chamado Braque, que diz assim. Os textos judaicos estão cheios de clara animosidade contra a mulher. Essa animosidade falta inteiramente na tradição evangélica de Jesus. E aí ela vai prosseguindo, dizendo assim, observações mais ou menos precisas sobre o fato de Jesus ter mostrado cálido interesse pelos destituídos de seus direitos. Os pobres, os publicanos, os pecadores, as crianças e as mulheres, diz Hannah Wolff, encontram-se com certeza em todos os pesquisadores do Novo Testamento, tanto dos tempos antigos como dos tempos mais recentes. Então, você está me acompanhando, né? Você está percebendo que a autora procura nos trazer e explicar a posição inovadora de Jesus em sua época. Vamos voltar para aqueles dias, para aqueles tempos, e pensar em Jesus se movimentando naquele cenário do seu povo, da sua religião, da sua cultura religiosa, que se apoia em Moisés, nos profetas, a cultura greco-romana, com suas características, seus poderes. Esse é um homem singular, diz Hannah Wolff. Ele realmente, ele fez diferença, trouxe inovações. Bem, continua aqui a autora procurando explicar o que é a palavra animosidade para quem não é do campo da psicologia. Significa, diz ela, tudo o que foi descrito sobre os comportamentos e atitudes do patriarcado de consciência. E ela continua, ela fala numa cisão da ânima no interior de um homem. A ânima é a parte feminina, traduzida por alma, no sentido de marcar o aspecto, a dimensão feminina. Corresponde, diz ela, essa cisão, essa fragmentação, essa não integração no interior do homem com a sua parte feminina, o que que traz de consequência? Traz um posicionamento externo, anti-feminista em seu conjunto, com a desvalorização do feminino para o só feminino e o rebaixamento de todos os valores femininos e até a demonização. Se o homem não fez da ânima a sua aliada intrapsíquica, se ele não integrou ao seu lado masculino, aquilo que lhe caracteriza como homem, o feminino, na realidade, diz ela, o homem combate a mulher como uma inimiga, veja o que ela diz, privando-a dos direitos e dominando-a brutal ou sublinarmente. O homem que não integrou sua parte de alma de sexo contrário, é por ela governado mesmo de maneira inconsciente. Justamente por isso, comporta-se, de fato, apesar de toda fachada bem masculina, como uma mulher primitiva, caprichosa, nervosa, irritadiça. Aí ela prossegue dizendo, falando de um mecanismo psicológico, que é a projeção. Quer dizer, essa sombra que ele carrega, porque ele não integrou a sua parte feminina, ele projeta fora e, em particular, na mulher. Na mulher, no sentido concreto, a que está próxima a ele ou mais distante. Diz ele, tudo nela o irrita. O pensamento desse homem, egocêntrico em princípio, não desfruta de dimensão alguma de sentimento feminino. Sendo por isso, só intelectualístico, formal, distante da vida, agarrado a princípios, prisioneiro, enfim, de ideologias. Ele faz da vida uma fórmula. Do homem, uma cifra. Do mundo, um mecanismo. É pobre de sentimentos, ferindo continuamente os sentimentos alheios. Cego aos valores, esse homem torna pior ainda quando se crê questionado, criticado ou mesmo dominado pela mulher. Então ele se transforma num homem psicamente frio, como se diz hoje em dia. E principalmente num ser dotado de animosidade. Perceberam isso? Estão tendo clareza do que eu estou dizendo? Vamos lá. Ora, tanto o ambiente social mais restrito de Jesus, quanto o mais amplo, eram androcêntricos, isto é, orientados patriarcalmente. Quer dizer, toda a cultura era patriarcal, quer dizer, centrada na figura masculina, cheio de animosidade. Agora vejam o que ela diz. Olha que coisa interessante. Nós somos de uma cultura religiosa no Brasil, de matriz católica. Aprendemos tanto sobre Jesus, não é? Ele preso numa cruz, ele derrotado, inerme, inerte, ou transformado num filho de Deus distante. E é, Hannah Wolff traz uma contribuição valiosa. Olha o que ela diz aqui. Preste atenção, internauta e ouvinte. Jesus, porém, constituía a grande exceção. Olha a palavra que ela usa, grande exceção. A exceção inconfundível, como já dissemos. Jesus encontra-se com a mulher do seu tempo com toda a espontaneidade, sem ressentimentos, com realismo de parceria. Essa espontaneidade é de aumentralmente oposta à animosidade, à raiva, ao ódio, ao desrespeito. E não foi por essa atitude que ele veio a ser perseguido. Foi, de fato, uma fatalidade. Então, vamos ver um exemplo disso? Há um episódio bíblico que está em João. Lembra do João? São quatro evangelhos. Três evangelhos, o de Mateus, Lucas e Marcos, eles são mais ou menos parecidos, não é? Com algumas diferenças. Mas o que é diferente dos três, absolutamente diferente, é João, que é considerado um evangelho místico, que trata do processo iluminativo, que numa tradição atual, a luz da psicologia, entre elas a psicologia profunda, o evangelho de João é, digamos assim, ele é carregado de metáforas, de simbolismo que tratam da vida interior, do processo de iluminação ou de um processo psicoterapêutico. Como é que uma pessoa caminha no processo consciencial, sai de um patamar de consciência para outro, se integra? Porque uma das grandes preocupações da psicologia com a nossa saúde emocional ou adoecimento emocional está na fragmentação. Nós somos fragmentados. E a cultura contemporânea ajuda a essa fragmentação. A gente não alcança a totalidade. O processo iluminativo é um processo de você alcançar a totalidade, a plenitude, a integração, sair da fragmentação. Da mesma forma, é o que a psicologia pretende e, entre elas, a psicologia profunda. Uma pessoa saudável é aquela que se integra consigo mesmo, com as suas partes internas, tanto quanto o mundo que está fora de si. E é disso que, de certa maneira, João trata. E vamos ter aqui o exemplo de Jesus dentro do que a Hannah Wolff trouxe agora. É aquele episódio da mulher adulta. Eu vou passar para a minha querida amiga, visitante que está aqui comigo, a Miriam, companheira espírita, trabalhadora, para fazer essa leitura sobre esse episódio numa voz feminina. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E, na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem o de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e, começar, pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não perques mais. Observaram a riqueza do texto? Os espíritas também têm esse texto no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo da misericórdia. Vejam, havia uma lei que estava lá em Levítico, em Deuteronômio. São livros do Velho Testamento que se juntam ao Gênesis de Moisés para tratar, para constituir a base da lei, da estrutura organizacional do povo judeu naquele tempo antigo. A estrutura social, o cotidiano, o que comer, o que não comer, que proceder assim dentro de casa, na vida social. E lá realmente estava escrito, estava na escritura o apedrejamento de adúlteros. mas, em princípio, não era só a... era homem e mulher, mas no episódio lido aqui pela Miriam, temos a mulher. Cadê o adúltero que estava com ela? Ele não faz parte da história. E quem a acusa? São homens. Homens que se juntam para aplicar o que está na lei. Vocês reparem, é todo um posicionamento de uma cultura patriarcal contra a mulher. Então, posso dizer que aqui temos quase um feminicídio. Jesus evita um feminicídio com a sua intervenção. E como é que ele intervém? Ele os põe para pensar. É interessante, nesse capítulo oitavo, nesse versículo lido, quanto lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, algo que tem que ser precisado. Jesus, observem bem, não atendeu a mulher. O alvo dele, a atenção dele, estava para os homens. O problema estava nos homens. Não estava na mulher. Jesus não se colocou para dar atenção a ela porque o problema não era ela. Nem nela estava, era no homem. Quem tinha a pedra nas mãos eram os homens. E essa pedra nas mãos são simbólicas. São as pedras concretas que ferem, poderiam matar, mas há outras pedras do preconceito, da discriminação, da negação dos direitos. Não é isso? A pedra do rancor, da ira. Essas eram pedras. E essas pedras simbólicas, onde elas estão? Se as pedras concretas estão nas mãos, as outras, o ódio, a discriminação, a raiva, a negação de direitos, está dentro do coração. O coração reflete um patamar consciencial. Eles estão projetando, como diz a Rana Wolff, naquela mulher, nas mulheres em geral, o que estava dentro deles não resolvido. Não era só uma cultura externa que vinha de uma lei mal interpretada. A lei era mal interpretada e mal aplicada porque dentro de cada um deles havia essa animosidade, esse estado de fragmentação não-integração, que alimentava a cultura e a cultura os alimentava nesse comportamento discriminatório, de raiva contra a mulher, de perseguição, não é isso? Então, eles é que merecem de Jesus o alvo. E Jesus, como terapeuta da cultura do seu tempo, que está ali naqueles homens que têm pedra nas mãos para apedrejar aquela mulher, Jesus vai dialogar com eles como um terapeuta, não é? Como é que ele fez? Ele pôs e os colocou para pensar num confronto. Tal era grave a situação que Jesus devolveu para eles o problema que era deles e não da mulher. Se vocês se acham isentos de erros, atirem a primeira pedra, todo aquele que se acha. E todos saíram. Jesus abaixou a cabeça e foram saindo um a um. É curioso que o texto diz que primeiro saíram os mais velhos, porque tiveram mais tempo de errar. Considerando que Jesus a seu tempo marca como grande sombra coletiva do seu povo, entre outras, a hipocrisia. Quando ele dizia que eles eram limpos por fora, cumpriam as leis exteriores de lavar as mãos, não comer determinadas comidas, era uma religião formal de mais de 500 regrinhas, mas podres por dentro. Por que podres por dentro? Porque estavam cheios de animosidade. Eles estavam naquilo que a Hannah Wolf disse e eu li, eles estavam marcados por esse comportamento absurdo de negação dos direitos contra as crianças, contra as mulheres, contra os pobres. Eles eram marcados por essa atitude interior, por esse adoecimento interior. Então, o que Jesus faz, o que ele procura atender, é isso. Eram homens egocêntricos, de intelectualismo formal, agarrados a princípios. Então, isso é fundamental. E aí, eles são duros por dentro. A pedra que eles têm nas mãos, eles as têm no coração. Eles são duros. E, no capítulo 10 do Evangelho, não sem razão, esse tema é tratado num subtítulo indulgência, que vem do latim indúcere, ser doce por dentro. Eles não eram doces por dentro, por isso que eles não conseguiam ter ternura, doçura no mundo, nem com aquela mulher, nem com pobre, nem com criança, com velho, discriminavam a todos, não é? Porque eles faltavam a doçura interior. E Jesus, como terapeuta, no processo reflexivo, quando faz a confrontação deles com eles mesmos, está querendo levá-los, provocar que eles se voltem para se integrar, resolver suas sombras, adquirindo doçura, ternura, desenvolvendo o sentimento. Aqui vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo depois do intervalo. E aí você estará conosco no segundo bloco do nosso programa. Até já. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos apresentar novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estimados, estimadas, ouvintes e internautas. Estamos de volta, programa Novos Rumos, a edição que ora se apresenta, trata, como sempre, de um tema de atualidade. nos dias últimos, os jornais da televisão ou impressos ou as mídias sociais trouxeram que a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro de criar um grupo especial na Polícia Militar para dar execução às medidas protetivas em relação à mulher. Considerando o aumento expressivo, espetacular de feminicídio. Isso tem ocorrido, lamentavelmente, no Estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil. No bloco anterior, nós tratamos do tema recuando no tempo, dizendo que Jesus evitou um feminicídio e, dando continuidade, vamos adiante abordando esse tema, trazendo as contribuições da doutrina espírita do Novo Testamento, os Evangelhos que trazem o Evangelho, a Boa Notícia, a Boa Nova e, ainda, aportes teóricos de pensadores de atualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, item 2, Allan Kardec, voltando aos tempos de Jesus, diz assim, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Adiante, ele diz assim, Allan Kardec, os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, a primeira revelação, por meio de Moisés, dos profetas, e adiante, vamos ter naquele povo a presença de Jesus. E Allan Kardec, adiantando, diz, se por um lado os hebreus não caíram na idolatria, no politeísmo, não conseguiram de fato praticarem a lei aquela que Moisés houvera trazido. Se a lei aquela que tem que estar no coração, trazida pela primeira revelação, veio por aquele povo, por outro lado, eles próprios não conseguiram praticá-la na sua inteireza. Ou seja, diz Allan Kardec, desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil a prática do culto exterior. interior. E aí temos o que Hannah Wolff, a terapeuta, a estudiosa da psicologia profunda, sobre quem falamos no bloco anterior, chama de sombra. A grande sombra do povo hebreu no tempo de Jesus era o culto exterior. interior. Eles se aferravam a praticar regrinhas, mais de 500, considerando que assim guardavam a pureza. Mas Jesus dizia que eles eram limpos por fora, igual os túmulos caiados e podres por dentro. e Jesus ainda acrescentava não é o que sai, não é o que entra pela boca, mas o que sai, que contamina, porque é do coração que vem o mal. Então, o que que é sombra na expressão junguiana ou da psicologia profunda? Sombra é, antes de tudo, o que há de submerso, esquecido ou silenciado. É também tudo aquilo que não se viveu, não se realizou. Em resumo, é o lado obscuro da personalidade. Obscuro porque não situado no centro luminoso da consciência e sim numa posição mais ou menos periférica, exterior, até perder-se na escuridão, ou seja, no inconsciente, sem contudo deixar de exercer uma ação. ou seja, como eles, aquele povo, os hebreus, não deram conta das questões interiores, não cultivavam portas adentro do coração o amor, eles guardavam essa sombra, ou seja, o vazio interior se expressava numa projeção para o exterior, de dentro para fora, colocado assim, no culto exterior, criando uma dissonância cognitiva. Havia um discurso de pureza, mas ela de verdade não existia no interior. Eles se aferravam apenas a uma prática vazia, exterior, sem ir muito longe, vamos dizer que hoje isso se repete de uma outra forma. A nossa prática de culto exterior hoje não é necessariamente no campo religioso, é na vida em geral, nessa sociedade na qual prevalece um capitalismo financeiro, que promove um consumismo desenfreado, que cultiva a aparência, o ter, o corpo, o poder. Aí está a grande sombra. Nós continuamos na prática exterior, permanecemos vazios intimamente, distanciados do sentimento e do amor. Pois bem, é nessa perspectiva que nós colocamos a questão da mulher naqueles tempos quanto nos dias de hoje. Hannah Wolff, em seu livro A Psicologia Profunda, a parte da qual ela examina, ela estuda Jesus, ela assim expressa quando trata da mulher no judaísmo. Ela diz assim, o panorama social no qual se deve ver Jesus constituía um patriarcado pronunciado, um patriarcado duro e inflexível. esta era a situação dos tempos de Jesus, segundo Hannah Wolff. E ela prossegue, a sociedade da época de Jesus constituía-se num patriarcado judaico, no qual o elemento feminino era bastante menosprezado. tratava-se mesmo de um patriarcado extremo, pois a prevenção contra o elemento feminino foi alçada ao nível de lei social. Todos os dias, diz ela, os homens em suas preces agradeciam a Deus por não terem sido criados como não israelitas, nem como ignorantes, e observem, e sobretudo como mulheres. Eles, como homens, tinham motivos sobejos para tal agradecimento, dada a condição da mulher naquele contexto histórico-cultural, que é examinado por Hannah Wolff, como dissemos no bloco anterior. E ela diz assim, se nós observarmos a história da religião, diz ela, veremos que mais e mais se confirma o fato de que as religiões foram cidadelas do androcentrismo, tudo centrado no homem, na figura dele, na sua importância, no seu valor. E acrescenta Hannah Wolff, Jesus foi o primeiro homem que não demonstrou animosidade alguma para com o feminino, o que é um fenômeno. E ela acrescenta no mesmo livro Jesus na perspectiva da psicologia profunda. O ambiente social de Jesus era marcado, como dissemos, pelo androcentrismo, isto é, orientados patriarcalmente e, portanto, cheios de animosidade. E aí ela diz, Jesus, porém, constituía a grande exceção, a exceção inconfundível, como já dissemos. Jesus encontra-se com a mulher do seu tempo com toda espontaneidade, sem ressentimentos, com realismo de parceria. Vamos lá, examinemos uma dos eventos, aquele no qual Jesus, após uma caminhada, indo em direção a Jerusalém, avança pelas terras íngremes de Sicar e ele chega ao poço, o fonte de Jacó, como João registra em seu capítulo 4, no Novo Testamento. Diz assim o texto, estava ali a fonte de Jacó. Cansaram da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Dentro da organização daquele povo, que era o povo de Jesus, hora sexta corresponde ao nosso meio-dia, doze horas. Segundo Amélia Rodrigues, em bela página, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, meio-dia, doze horas, é o sol sem sombras. Jesus é o sol sem sombras. É o homem perfeito, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E segundo Hannah Wolff, o homem perfeito porque integrado, não fragmentado, não dividido. Não há sombra nele porque não há projeções. Ele é pleno, total. Não há divisão entre o interior e o exterior. Jesus é, nas relações, o que ele era dentro de si. Ele alcançara a maturidade psicológica e espiritual. Eis por que sem sombras. E ele está assentado ao lado da fonte, o chamado Poço de Jacó. Já começa aí o nosso aprendizado. Esse poço é fundamental. Ele vem lá dos recuados tempos, alimentando os circundantes, os moradores que utilizavam da água desse poço. Não só descendentavam-se com esse poço, mas também com essa água cuidavam dos seus animais. portanto, era uma fonte muito importante que atravessara o tempo. De certa maneira, ela simboliza uma tradição, aquela que vem de Moisés e dos profetas, né? Uma água que alimenta o povo, que tira ali a sede de espiritualidade, de informação. Estava ali disponível, emblematizada naquela fonte. Mas, com o passar do tempo, a fonte que era simbólica, retratava a primeira revelação, o amor a Deus e o amor ao próximo, se converteram tão somente num poço ou numa fonte exterior. Uma fenda na terra, um buraco na terra, visível aos olhos. Alimentava a sede do corpo, mas já não era capaz de alimentar a sede de Deus, a sede interior. Porque os homens, com o passar do tempo, se afastaram do significado, ficaram apenas com o exterior, com as práticas do culto exterior, e esqueceram a vivência interior da mensagem que Moisés e os profetas trouxeram. E, no Novo Testamento, Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, amarra a sua origem a Davi, a Jacó, chega a Abraão. Isso é muito importante, porque Jesus, de certa maneira, é uma continuidade histórica, espiritual. Ainda que ele viesse, de outra forma, romper com aquilo que ele vem encontrar, praticado pelo seu povo. Uma confusão, uma má interpretação dos ensinos que ele trouxera. Ficaram, como eu disse, só no exterior. Ele está ali e os seus discípulos foram à cidade comprar alimentos. Chega uma mulher e ele a ela se dirige e, dizendo assim, dame de beber. Ele pede água, porque ele não tinha com o que alcançar a água que estava na fonte de Jacó. E a mulher estranha e responde, como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, explica João, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Há uma cisão, há uma ruptura por questões de etnia, de religião, questões que permanecem aos dias de hoje. Quantas há hoje separando os homens, fragmentando os homens dentro de si, quanto das relações de uns com os outros. À medida que ele ficou apenas com a fonte exterior, com a lei externa, com as regrinhas, e não a fonte interior, dela se distanciou, ele se fragmenta em si mesmo, no seu interior, e projeta fora de si essas fragmentações, criando discriminações, apartais, por as mais diversas religiões. E a mulher estranha, que Jesus lhe dirija a palavra. E aí voltamos a Hannah Wolff, quando fala que Jesus era assim, espontâneo, natural, porque não tinha animosidade, sem ressentimentos, ele é inconfundível no trato com as pessoas, e em particular com a mulher, que era desprezada, negada, ela não tinha valor naquele contexto. E ele, com ela, estabelece uma relação respeitosa, de ternura, de carinho, uma relação espontânea. E ele continua dizendo, se tu soubesses quem te pede dar-me de beber, tu a mim pedirias que eu possa te dar o que tenho, a água viva. e aí ele contrapõe a fonte de Jacó, que é exterior, que traz uma água que, de início, representava, era simbólica do que estava dentro de cada um, a fonte interior, mas com o tempo tornou-se apenas o que ela era ali, algo exterior, um buraco na terra, representando os buracos interiores dos homens, vazios de si mesmo, da sua realidade maior. E Jesus diz àquela mulher que ele, homem integrado, completo, perfeito, filho de Deus, como origem, e filho do homem, como futuro de todos nós, ele era capaz de alimentá-la, de matar-lhe a sede interior, porque ele era um sol sem sombras, um sol de meio-dia. E assim com ela, ele vai estabelecendo de maneira espontânea, cariosa, respeitosa, o que não era comum à época, ele era inconfundível no trato com aquela mulher, como com todas as outras mulheres que com ele conviveram de mais próximo ou distante, ensinando os homens de todos os tempos e trazendo a todas as culturas do seu tempo e dos tempos vindouros e os dias de hoje, como romper com essa atitude de animosidade, de negação do direito, de agressividade que leva ao feminicídio. É a única forma de mudar. As leis são importantes, a patrulha policial é importante, mas é preciso um processo de educação que rompa com androcentrismo na cultura e rompa com androcentrismo em nós, os homens, com as nossas esposas, filhas, com aquelas com as quais convivemos. Jesus traz esse contributo extraordinário e convida os religiosos de hoje e os espíritas em particular à ruptura com androcentrismo. A doutrina espírita em O Livro dos Espíritos com Allan Kardec fala da igualdade e direitos entre homens e mulheres. Mas será que nós, os espíritas, praticamos? Estamos vivenciando isso nos centros espíritas? Em nossas relações domésticas, uns com os outros, estamos desenvolvendo esse processo educativo de transformação cultural para romper, como Jesus fizera com o androcentrismo de sua época e Jesus prossegue. Já próximo dela, ele vai às questões mais profundas que ela carregava, suas feridas psicológicas, quando pede-lhe que lhe traga o marido e ela, de maneira espontânea, natural, sem negar, disse, mas eu não tenho marido, senhor. O homem com quem eu vivo não é meu marido. E Jesus confirma o que ela diz, dizendo-nos, sim, porque tiveste cinco maridos e este com quem vives não é teu marido. Então ele vai, a problemática dela, ela queria ser amada e queria amar. Tivera várias relações nessa cultura androcêntrica e assim ela nunca fora de fato amada, respeitada, ainda que tivesse cinco maridos. E Jesus acena-lhe com essa possibilidade, a partir de uma relação que lhe respeita, que tem por ela ternura, dentro de um contexto de espontaneidade, de relação que não é vertical, que não tem agressividade, animosidade, de negação de direito. Trata-a como filho de Deus, que ela era, tanto quanto ele, tanto quanto todos nós. E nesse processo terapêutico, Jesus avança, porque a mulher, tocada naquilo que ela trazia de necessidade, diz assim, senhor, eu vejo que tu és um profeta, alguém que tem uma visão mais ampla das questões dos tempos de hoje e do futuro. E pede-lhe uma orientação. Os meus, Jesus, aprenderam a adorar em Corazim e os teus em Jerusalém. E assim se dividiram, acham uns e outros mais importantes do que um, mais importante do que o outro, por uma questão de interpretação equivocada sobre a religião. Os homens sempre se dividindo, digo eu. E diz Jesus assim, mulher, podes crer que hora vem e há de chegar que Deus será adorado em espírito e verdade. Bem, nós estamos aqui concluindo o nosso programa, mostrando como Jesus lidava com a mulher, convocando-nos a romper com o androcentrismo na cultura e dentro de nós mesmos, saindo de projeções que agridem a mulher, que a desrespeitam, chegando à agressividade extrema, ao feminicídio. É preciso fazer o caminho de Jesus para ter Deus em espírito e verdade dentro de nós mesmos, para que nós tenhamos Jesus a fonte interna da água viva, para que com ele também possamos aprender a jorrar da nossa fonte interior a água viva da amorosidade, da ternura, do carinho, de uns para os com os outros e em particular com a mulher, já que é o nosso tema. Aqui nós encerramos o programa Novos Rumos de hoje, agradecendo a você internauta, a você ouvinte da nossa Rádio Rio de Janeiro trazendo esse tema de atualidade. Até uma próxima oportunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos